Oi, 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 gente! Domingou do melhor jeito possível. O que vocês estão fazendo aí? Já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo e já vai me contando o que vocês estão aprontando neste domingo. Porque o meu domingo está sendo isso aqui, ó. Ficar de entrada e assistir filme na TV. Gente, tô aqui escolhendo filme, quero pedir pra vocês, eu tô de pijama o dia inteiro hoje, hoje é o dia do pijama rosa, gente. Olha só, eu quero pedir pra vocês deixar aí nos comentários qual filme que eu posso assistir. Gente, eu acabei de escolher um filme aqui, tanto que algumas pessoas aqui em casa já assistiram, mas eu não assisti ainda. Ô, bolso! Vem comigo assistir o trailer, peraí. Chega mais. Vamos ver se é bom esse filme. Cadê o controle pra aumentar o volume? Meu Deus, meu Deus. Aqui. Vamos ver se é bom, eu vou virar a TV aqui por causa da luz. Ih, tá carregando, será que vai dar bom? Gente, perdemos a conexão. Perdemos a conexão da internet. A internet caiu. Isso é ótimo, perfeito. Gente, tô aqui com o ventilador do ano de ligado. Que pensem no calor que tá na cidade. Não tem condições, tá? Tavam na piscina lá antes, eu não entrei, mas à noite eu vou entrar na piscina e vou fazer um vídeo pra vocês. Então, se vocês querem ver esse vídeo eu entrando na piscina à noite, amanhã, deixa muito like. Deixa muito like mesmo. Acho que tá voltando a conexão ali. Vamos ver. Vamos ver. Voltou. Voltou a conexão. Voltou. Tá carregando. Eu tenho um favor de esperar. Ainda mais que eu tô carregando. Ah, mas aí tem que entrar tudo de novo. Por quê? E agora? Peraí, vou ter que achar de novo. O filme. O Poço. Cadê? O Poço. Achei aqui, ó. O Poço. Assistir ao trailer. Vamos assistir o trailer desse filme. Eu achei meio cabreiro. Ai, meu Deus. E eu pensei, neste domingo, quero assistir um filme cabuloso. E esse é bem cabuloso. Olha. O Poço. Deus, chega. Não quero mais assistir. Não quero spoiler. Vamos assistir esse filme comigo hoje. Gente, é sobre isso. Vim aqui fazendo um vídeo rapidinho pra vocês. Só pra desejar um bom domingo mesmo, tá? Pra vocês aí aproveitem. Não se esqueçam de comentar o que vocês estão fazendo nesse domingo. Pra mim tá sabendo também. E é isso, gente. Eu vou assistir o Poço agora. Assistam aí, porque o filme é cabuloso. E um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.